Saber lidar com pessoas nos diferentes tipos de relacionamentos pode fazer toda a diferença na vida. Que complicado, porque eu sei que eu sou difícil. Tem que ter muita paciência. Orando. Orando. Meu filho, ele tem 15 anos, eu tenho outro de 13. São idades difíceis, mas a gente tem, às vezes tenta ser paciente, às vezes que não tem paciência, a gente ora para que melhore. A capacidade de compreender os próprios sentimentos e o dos outros é uma das definições para a inteligência emocional. Isso pode fazer com que algumas pessoas sejam mais bem sucedidas do que outras. No dia a dia a gente desperta raiva, desperta angústia, desperta às vezes a alegria. E tudo isso vira como se fosse um suco. A inteligência emocional é exatamente quando você olha para esse suco e fala hum, agora ele está bom, ele está adoçado, ele vai sair muito bem. E agir com inteligência frente a essas emoções pode trazer um significado diferenciado na vida. Quando a gente passa a se conhecer melhor, a gente passa a perceber que as nossas reações são muito previsíveis. Quando acontece algum desafio, alguma dificuldade na nossa vida, a gente começa a perceber que às vezes a gente age com ansiedade, às vezes com estresse, às vezes com desespero. E quando a gente passa a ter mais inteligência emocional, a gente passa a raciocinar melhor e a tomar decisões baseadas naquilo que a gente tem vontade e não em cima da opinião de outras pessoas. O Diogo explica que criou uma metodologia para ajudar no desenvolvimento das pessoas a partir das emoções. As pessoas repetem as experiências porque elas não aprenderam. Quando elas começam a aprender sobre aquelas experiências que estão se repetindo, elas param de se repetir. E é assim no caso de um relacionamento afetivo, que às vezes a pessoa acha que nunca dá certo. Às vezes é no caso de uma carreira que a pessoa entra num lugar, sai, entra em outro, sai. Isso tudo vai fazer com que a pessoa crie uma continuidade e um fluxo de sucesso na vida. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão.